Você imagina um prefeito de uma cidade pequena que colocou uma impressora no gabinete dele. Cidade do interior, ele botou um gabinete, aí ele faz já uma palestra que ele está promovendo a transformação digital. Quem vai dizer que ele não está fazendo transformação digital? Ele escrevia tudo à mão, agora está imprimindo transformação digital, sim ou não? Então, tudo cabe nessa transformação digital que é o chamado digitalês castiço. Vivemos uma anomalia, uma anomalia significa que os fatos não conseguem mais ser explicados pelas teorias, as teorias ficaram obsoletas diante de novos fatos, você precisa rever as teorias. Estamos vivendo uma crise, segundo o nosso titio Thomas Kuhn, de paradigmas. Os nossos paradigmas não entendem, não conseguem entender o digital com clareza. E aí a gente não tem a tampa do quebra-cabeça, não dá para montar um quebra-cabeça. E aí então a gente vai criando, a gente está vivendo uma bolha em que as pessoas estão perdidas e as pessoas vão inventando conceitos, esses conceitos as pessoas vão consumindo e praticando esse conceito e a coisa vai numa espécie de bola de neve em que todo mundo está tentando se entender. Muitas das coisas estão sendo feitas, com o nome da transformação digital, que no Rio de Janeiro aconteceu uma coisa, que assim, caiu um prédio e a prefeitura resolveu fazer uma espécie de centralização da manutenção dos prédios. Porque ela viu que não tinha condição de fazer a fiscalização, ela falou, cara, não vou entrar nessa roubada. Aí ela fez a autofiscalização. Então cada prédio tinha a obrigação de contratar uma empresa que não é mais a prefeitura e aí vinham os engenheiros que faziam um descritivo do que seria que ser feito no prédio e aí depois isso então era encaminhado para a prefeitura. Houve uma descentralização da fiscalização. Foi bom. Então todos os prédios começaram a fazer uma série de coisas que precisavam fazer. É uma troca de caixa de luz, é o não sei o que que precisa mexer, é o não sei o que da garagem, é o elevador que não está funcionando, é a caixa não sei do que, a caixa d'água, não sei o que lá. Então foram mudanças que foram sendo adiadas que passaram a ser feitas em todos os prédios do Rio de Janeiro. É isso que está acontecendo, isso que é a transformação digital. Organizações estavam paradas com a chegada dos canais digitais em que houve uma transparência total, competição aumentou muito, começou a aparecer startup de tudo que é lado, o consumidor começou a ficar mais exigente e a partir daí começou o papo da transformação digital. Que no fundo é um ajuste. Um ajuste incremental das coisas que já precisavam ser feitas, as pessoas estão incrementando. Mas isso não é a garantia da competição de longo prazo. O que a gente tem discutido aqui na escola é a reintermediação digital. É este o grande desafio e o grande risco que as organizações tradicionais vão ter pela frente, porque a gente tem hoje um novo modelo de comando e controle, no Uber, no Airbnb, no YouTube. Aonde esse modelo puder ser encaixado, vai ser encaixado. Porque ele resolve um problema que é gerando qualidade na quantidade. Ele não só gera mais quantidade, mas com qualidade. E uma série de problemas que a gente tem, que estavam emperrados, vão começar a ser resolvidos. Então a gente não precisa de um call center gigantesco, para que você possa atender 200, 400 hotéis. Você tem micro apartamentos, micro fornecedores de apartamentos, etc. que formam uma mega rede de hospedagem. Mesma coisa no Uber, mesma coisa no YouTube. Então a gente está indo para uma solução mais formiga, menos lobo. Mais formiga, menos leão. Mais formiga, menos guinu. E aí a gente tem um desafio gigantesco, porque todo o modelo que a gente tem hoje das organizações tradicionais é gerente, carteira assinada, controle de acervo, controle de qualidade. A gente está indo para um mundo que não tem carteira assinada, não tem gerente, não tem controle de acervo, nem controle de qualidade. É outra civilização, é por isso que a gente chama de civilização 2.0. É passar, é fazer a reintermediação. Então o que a gente tem que fazer? O que está se sugerindo aí, me parece evidente? Dois motores. O motor 1, que é mudanças incrementais, etc. O que a gente poderia até chamar da transformação, que o pessoal chama de transformação digital, que é upgrade digital, seria isso. Incremental, talvez radical em alguma coisa. E o motor 2, uberização. Desenvolver a cultura da uberização, entender a uberização, entender a cultura da uberização e as oportunidades. Mesmo que não seja ainda fazendo projetos, mas que um grupo da empresa tenha capacidade de compreender essa possibilidade. Não dá para ignorar isso. E aí sim você aumenta tremendamente o risco competitivo. Porque você está apostando suas fichas em uma coisa que não tem muita perspectiva no médio e longo prazo. É um pouco por aí, o que vocês dizem? Bom, você está ouvindo esse áudio aí, convidando você a vir aí para a comunidade bimodal. Então, nós temos uma espécie de castelo, que é a escola, e em torno do castelo tem uma galera enorme recebendo os meus áudios e meus vídeos. O pessoal que se anima vem para dentro do castelo, discutir futuro dos setores, futurismo competitivo, para dar curso, palestra. Aí você pode ficar lá de fora ou lá de dentro. Tanto faz. Lá de fora não paga nada, recebe tudo, WhatsApp ou Telegram. Como é que você faz? Manda um zap. 21-99-608-6422. Vou repetir. 21-99-608-6422. Pô, estou dentro, quero sair de Matrix, quero ser bimodal.